E aí Galera, domingão hoje Tamo aí fazendo uma Uma limpeza aqui do Tamo dando trato na grama aqui galera Eu to usando aqui a maquininha A manualzinha aqui, não to usando a de carrinho Beleza? Ó Você que tá procurando a maquininha boa pra comprar aí A voadeirinha aqui Uma 110 Eu to com essa da Tramontina aqui galera É uma AP1000T Aparador de grama da Tramontina Comprei ela lá no Paraguai Paguei 150 reais Boa Tô cortando minha grama aí faz tempo aí Tá? E ela não dá problema A única coisa que você tem Às vezes que tomar cuidado aí Na hora que você vai comprar esse 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 cordãozinho aqui galera Esse aqui ó Tem que comprar um de boa qualidade Não ele fica arrebentando Tá? Comprando um desse aqui de boa qualidade Aqui é muito fácil pra você trocar Aqui tem o carretelzinho Tem o O lugar certinho aqui ó Você vai comprar ele Vai vir sem Sem o carretelzinho aí do Do fiozinho O segredo aqui também É você sempre colocar o carretel aqui ó Tem uma trava aqui Deixa eu Estar um pouquinho mais Ó Tem uma molinha Uma travinha aqui né Encaixou Tem que ter uma sujeirinha aqui né galera Encaixou Travou Aí o que você faz ó Pega esse fio aqui ó Você vai batendo aqui ó Ele pode deixar ele passar aqui E ficar pegando ali ó Esse aqui é o limite ó Limite do Do fiozinho né Na hora que ele rodar aqui ó Ó Pra ele não pegar aqui ó Senão deixa ele dar uma Cortada Mas é máquina boa hein galera Se quiser comprar um aí ó Quem quiser Ver procurando uma pra comprar ó Eu indico essa aí ó E aguenta o rojão hein Vou dar mais um treino aqui Beleza então Domingão com as seis horas Aproveitando aí que o tempo tá O sol não tá muito quente Tamo dando uma paradinha na grama aí Beleza É isso aí ó Vai comprar uma maquininha boa aí Pra você cortar um pouquinho a grama Compa da Tramontina Tá Essa é o É a 1000 A P 1000 T Beleza Compa dessa aí que é boa Não dá problema não Valeu galera Fica todo mundo com Deus Tchau tchau Até o próximo